Música Amém, graças a Deus. Eu quero ler aqui em Êxodo 12, 7, 8, 13 e 15. Passem então um pouco de sangue nas suas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no forno, no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, o sangue passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 15, durante sete dias como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Ok, depois eu quero ler ainda Êxodo 14. Deus mandou que eles comessem a carne com ervas amargas. E mandou que eles passassem do sangue daquele cordeiro, nas vigas, na entrada da porta, porque quando ele passasse, quando o anjo da destruição passasse, passaria adiante e eles não seriam atingidos. Então, por um lado, eles tinham que comer ervas amargas. Por outro, havia ali, ia acontecer uma grande destruição no Egito, mas eles seriam protegidos. Então, preste bastante atenção nisso. Deus não nos poupa das ervas amargas. As ervas amargas são necessárias. Nós precisamos delas. Elas contribuem para o nosso crescimento em Deus. Mas nós não somos destruídos. Enquanto há um perigo iminente de destruição, o câncer mata aquele que não busca a Deus, um problema financeiro ou familiar vem e destrói pessoas que não buscam a Deus. Quando uma pessoa busca a Deus, ela vence a doença, ela vence aquele problema financeiro, ela vence aquele problema familiar que, no mundo, seria destruição certa. Mas quando a pessoa está em Deus, então, aquela destruição está aí, está arruinando com um, está arruinando com outro, mas na vida dela, não pode. Mas Deus não nos poupa das ervas amargas. Que são aqueles desafios, aquelas situações que são amargas, que são difíceis, que não são agradáveis de passar. Ninguém gosta de erva amarga. Se alguém disser que adora um chá de bordo, está mentindo. Ninguém gosta de colocar na boca algo amargo. Nós não gostamos, não somos estúpidos. Mas sabemos que é necessário. As ervas amargas, elas sempre farão parte da nossa vida. Que são situações que vêm e que nos ensinam que Deus permite, mas Ele não permite que haja destruição. O povo de Israel comeu a erva amarga, mas não sofreu a dor da destruição. Morte havia só na casa daqueles que não temiam a Deus. Os egípcios não comeram a erva amarga, mas viveu uma amargura muito maior, que era a destruição. O povo de Deus até comeu a erva amarga, mas não sofreu destruição. Entende? Não foram destruídos. Quando o dia amanheceu, o povo de Deus tinha comido a erva amarga, Mas não tinha um morto em casa, contrapartida, em todas as casas do Egito inteiro. Tinha um morto. Então, você pode, alguém aqui hoje pode estar vivendo um momento difícil, amargo. Mas qual é a palavra do Espírito Santo para você? Você não vai ser destruído. Você não vai perder. Você que está comendo algo, está vivendo algo amargo, não está fácil, está difícil. Mas Deus está dizendo, você não será destruído e você será abençoado. Eles saíram do Egito da escravidão. E Deus está dizendo, você vai sair deste problema. A erva é a amarga, mas você não vai ser destruído. Deus não nos impede de comer a erva amarga. Elas são necessárias e muitas virão ao longo da nossa vida, porque são necessárias. Mas jamais destruídos. O anjo da destruição não entra no lar de quem anda com Deus. Então, se alguém hoje vive algo amargo, levanta o teu espírito, passa por isso. O Senhor deixa bem claro, eu não sei quem precisa dessa palavra, mas certamente é para alguém bem específico. Você não vai ser destruído. Você vai sair disso, Inês. Amém. Porém, o Senhor disse, tira o fermento de casa, não coma pão com fermento. Tudo que você julgar ser fermento, pão com fermento, tira. Então, fermento, coisas que vêm para fermentar a sua vida e tirar você da direção. Tira. Pão com fermento, é uma palavra fermentada. É uma palavra com acréscimos. Arranca da tua vida. Tira o fermento, tira o fermento de casa, tem fermento na tua casa, tira hoje. Não é um fermento literal. São coisas que atrapalham a tua vida. Pão com fermento, tira o fermento, tira o fermento, tira o fermento da tua casa, da tua vida. Uma outra palavra que serve para todos nós, não sei também se vai para quem específico, mas serve para tudo. Porque tudo serve para nós aprender sempre. 14, 10 e 16, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Diga, conclusões precipitadas. Conclusões precipitadas. Isso é um mal de gente incrédula. Está sempre se precipitando nas conclusões. Para eles não havia tempo mais saída para a situação. É o que acontece com alguns, já estão tomando decisões, conclusões precipitadas. Já não há mais tempo para viver esse belagro, já é tarde demais, já foi longe demais, já foi longe demais o problema, já se estendeu demais. E não há como acontecer, conclusões precipitadas são diabólicas. E algumas pessoas se submetem a elas. O capeta vem e fala, 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 um monte de asneiras e a pessoa começa a alimentar conclusões precipitadas, que são pensamentos incrédulos, pensamentos de se entregar e se preparar para o pior. E aceitar que realmente passou de hora, é tarde demais, agora vou perecer. Os egípcios estão aqui, tem mar à minha frente, tem montanhas ao redor desse problema. Eu não vou sair, não tem jeito, já é difícil sair quando tem muito tempo. Agora já não tem tempo mais, não tem saída mais, não tem conclusões precipitadas. Eles começaram a tirar conclusões precipitadas. Foi Deus que os colocou naquele caminho, e eu quero dizer isso mais uma vez. Se você está buscando a Deus, foi Deus que te colocou nessa direção. E se você olha e diz, mas meu Deus, eu estou cercado. Mas, é para viver um grande e maior milagre livramento. Aterrorizados, exclamaram ao Senhor, disseram, foi por falta de túmulos no Egito, que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto. Aqui, por falta de túmulos, porque nós vamos morrer aqui. Esse é o pensamento do incrédulo, de quem tira a conclusão precipitada. Eu abri esse negócio para fechar agora? Eu recebi isso aqui para não dar conta agora? Agora, e agora? Eu cheguei até aqui, agora vou perecer, vou fracassar? E agora? O que vai ser de mim? Não vou dar conta de acertar isso aqui? Não vou dar conta de resolver isso aqui? E etc. Já, o que você fez conosco? Falando isso para o Moisés, tirando-nos de lá. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Primeiro que é isso aqui que gente precipitada, incrédula, imatura faz. Começa a falar as neiras. Vamos morrer. Eu não pedi isso, mentira, porque eles pediram por anos a fio aquela libertação. Mentira. É que eles estavam sob pressão e todo mundo quando está sob pressão já começa com a ladainha. Ah, porque não foi isso que eu pedi, não era isso que eu queria, porque está sob pressão. E aí começam a falar as neiras. Na pressão, ao invés da pessoa olhar para Deus e confiar, já começa, vou morrer, porque eu não tinha pedido isso, não foi isso que eu pedi. Pediram sim. Pediram só por 430 anos. Muitos morreram pedindo. E está provado porque o senhor não mandou livramento antes. Tem coisa que realmente não tem como chegar. O coração não está mudado. Está aqui, ó. Depois de tanto tempo ainda teve gente que se manifestou assim. Não bastou o tanto que tinham sofrido da escravidão? Pois ainda tem uma reação dessa. Porque tem gente que é assim. Por mais que ele já tenha vivido situações de experiências N, ele está sempre cedendo as emoções negativas, a incredulidade e reagindo da pior maneira. E é isso que Deus tem corrigido em muitos. Para de reagir de forma emocional. Para de reagir cedendo a incredulidade, falando as neiras. Está na hora de você exercitar uma postura diferente. Mentirosos. Deixa-nos em paz. Deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes de serem escravos dos egípcios, porque morreram no deserto. Esse é o pensamento de alguns. Esse pensamento derrotado, miserável. Eu prefiro aceitar o aceito. O pior do que é ter que enfrentar isso aqui. Esse pensamento miserável provém do capeta. Eu prefiro ser escravo do que morrer. Que vida? Que tipo de pensamento de vida que uma pessoa dessa tem? Eu prefiro continuar escravo do que lutar pela minha liberdade? Escravo uma vida inteira do que lutar pela minha liberdade? Mas eles foram consumidos, dominados por um medo colocado pelo diabo. E deixaram que as emoções tomassem conta, negativas. E reagiram dessa maneira. Da pior maneira. Que é o que Deus tem corrigido. Deus confia coisas maiores na vida de muitos. Se eles, se muitas pessoas estão sempre tendo a pior reação. Quando ele é experimentado e Deus espera que ele tenha uma boa atitude, uma boa reação. Ele tem a pior. A pior que alguém poderia ter. A pior. Moisés respondeu ao povo. Não tenham medo. Imagina a situação do Moisés. Fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Gente, não se precipita. Vocês não têm que temer. Não é essa a atitude. É a atitude de fé. Esse problema, Deus vai dar o livramento. Certamente é o que Deus está falando aqui. Não tire conclusões precipitadas. Não comece a falar pelos cotovelos. Calha a sua boca. Confie em Deus. Deus vai te dar esse livramento. Quando uma coisa está acontecendo, não adianta mais culpar o Moisés. Culpar o fulano. Jogar isso e aquilo. Reclamar com Deus. É hora de você confiar. Esse é o Espírito. É isso que Deus espera de nós. Mas e esse comportamento de fé? Alta confiança. Sempre. O Senhor lutará por vós. Então, somente acalmem-se. Em outra tradução, na Almeida, diz, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E é verdade. O Senhor pelejará por vós. Deus está pelejando por nós, está lutando por nós, está trabalhando. Agora, eu não tenho dúvida que Deus tem realmente preparado. E não vai mesmo avançar. Nós temos plantado bastante. E a palavra para nós, para esse ano, foi exatamente essa. Mas os que esperam no Senhor. Renovarão as forças. Subirão com asas. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Tem gente que já desistiu de esperar em Deus há muito tempo. Quantas pessoas já desistiram? Ele desiste. Ele olha para a direita, olha para a esquerda. Ele pode ter certeza que uma pessoa, ela começa a olhar para a direita, para a esquerda. Ela vai perder foco. Ela vai perder energia. Ela vai fracassar. Muitos já estão olhando para trás. A Bíblia diz, deixa o que se foi. Mas continua olhando. Tem gente que você não consegue conversar com ele sem que ele não comece a contar toda a história dele de novo. É, porque era assim. E Deus já falou isso várias vezes. Para. Para. Isso não vai mudar. Não adianta você contar a sua história 500 mil vezes. Não vai mudar a sua vida. O que passou, passou. Segue em frente. Prossiga para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão adiante de mim. Sempre. Adiante. Muitas pessoas já tiraram a mão do arado. Quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás, diz a Bíblia. Aconteça o que for. Você não pode. Aconteça o que for. Então. Conclusões precipitadas. Atitudes precipitadas. Escolhas erradas. Na vida daqueles que não esperam por Deus. E já tiram as conclusões precipitadas diante da situação. E começam a dar tudo como perdido. Dar tudo perdido. Acabou. Porque não tem. Não esperam por Deus. Aconteça o que for. A gente tem que esperar por Deus. Quem já não teve vontade de jogar tudo para o alto. Chutar o barro. De abandonar isso. Abandonar aquilo. Largar a mão disso. Largar a mão daquilo. E assim por diante. Todo mundo tem seus ímpetos. Mas não devemos ceder a eles. Porque eles são emocionais. São atitudes. Sentimos sentimentos. Nós temos que ficar com Deus. Com Deus. Até o fim. Então o que eu estou dizendo. Tem coisa que Deus tem deixado bem claro. Eu tenho te preparado. Para viver cada vez mais. Para ir cada vez mais. Não só 2012, 2013. Enquanto você viver. Eu tenho te preparado. Para mais. E Deus usa seus meios para nos preparar. E aí. E vós calar. Calar. O senhor está pelejando. Então cala. Confia. Diz-se o senhor a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Iga sua vara. E estenda sobre o mar. E as águas se dividirão. Para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O próprio Deus falou isso para Moisés. Por que você está clamando a mim? Manda esse povo marchar. Sabe. Falou para o próprio Moisés. Moisés. Ó. Chega de papo. É hora de marchar gente. Vamos ter atitude. Atitude de fé. É o momento de ter atitude de fé. Pega o que você tem. Que é a tua vara. Coloca nesse mar. Manifesta a tua fé. Ele vai se abrir. Todo mundo vai sair limpo. E abençoado. E leso. Esse é o Espírito. Deus sempre nos manda avançar. Manifestar a fé. E jamais ficar envolvido com uma situação. Tem egípcio. Tem montanha. Tem mar. Mas ele quer que a gente permaneça envolvido com ele. Todo mundo. Envolvido com ele. Todos nós. Acontece o que for envolvimento total com Deus. O mar se abriu. Todo mundo passou. Os egípcios morreram. O livramento foi grande. E seguir em frente. Então. É. Erva amarga. Faz parte da vida do cristão. Mas. Destruição não acontece na vida de quem anda com Deus. Podemos. Por um momento. Ficar. Todos nós. Nos encontrar cercados. Mas Deus sempre nos tira daquilo. Sempre. Se você hoje se sente ainda cercado. Cercada. Deus vai tirar. Você tenha 100% de certeza. Essa palavra. Se você cresce. Você já sai vivendo. O mar vai se abrir. Você vai sair disso. E vai viver. Coisas novas. Como eles. O mar se abriu. E eles foram para um novo tempo. Uma nova vida. E quem aproveitou. Se deu bem. Quem não aproveitou. Pereceu. Mas isso é para outro dia. Aqui. Eles precisavam viver. Esse grande livramento. E eles viveram. E Deus está falando. De mais uma vez. Porque isso aqui foi coisa muito grande. E Deus está falando. Mais uma vez. De coisa muito grande. Na vida. De quem crê. Amém. Pega o seu propósito. Por gentileza. Mostre ao Senhor. Levante ao céu. E fale com Ele. Com força. Com a força da tua vida. Com toda a força. No nome de Jesus Cristo. Com a força da tua vida. Deus. Eu ouço essa palavra. Eu creio. Eu me submeto a ela. Eu tomo posse na minha vida. E eu determino. Nesse momento. Que esse milagre seja materializado. Na minha vida. Eu creio. Que esse mar já se abriu. Eu creio. Meu Pai. Que nenhuma destruição me atingirá. Eu creio. Que o Senhor está no controle da minha vida. Eu creio. Nessa palavra de vitória para mim. Eu creio. Que eu vou sair daqui. Com esse grande livramento. Com essa grande vitória. Eu creio Jesus. Fala com Deus. Eu te peço. Em nome de Jesus. Fala com força. Oh Deus de Israel. Passa do teu sangue. Sobre o teu povo. Jesus. Vai erguendo o teu povo. Com força e poder. Materializa as vitórias. Do teu povo. Jesus. Honra a fé da vida do teu povo. Agora Senhor. Ega com poder. A cada um. Agora Jesus amado. E vai materializando o livramento. A justiça. A vitória. Ai meu Deus. Aquilo que ela veio pedir. Abre essa porta para ela. Jesus. Põe esse milagre nas mãos dela. Meu amado Pai. Socorre o teu povo. Se mostra com poder. Jesus. Se mostra com poder. Na vida do teu povo. Santo de Israel. Fala isso com Deus. Se mostra com poder. Na minha vida. Meu Deus. Se mostra com poder. Na minha vida. Meu Deus. Se mostra com poder. Na minha vida. Meu Deus. Oh Jesus. Eu dependo do Senhor. Eu creio que da tua mão. Vem o livramento. Eu espero pelo livramento. Eu sei que vou viver. O livramento. Eu tomo posse. Da minha grande vitória. Eu tomo posse. Da minha honra. Eu tomo posse. Jesus. Eu sei. Que tem algo grande. Para mim. Deus quer ouvir isso. De você. Deus não quer ouvir. Lamúrias. Nem. Palavras precipitadas. Deus quer ouvir. Eu sei. Que o Senhor tem algo grande. Para mim. Eu tomo posse. De algo grande. Na minha vida. Eu sei. Que o Senhor tem algo grande. Para mim. Eu sei. Que eu não tenho plantado. A toa. Eu não tenho plantado. Em vão. Eu sei. Que o Senhor tem visto. Não está invisível. Aos seus olhos. Diga isso. Para Deus. Eu sei. Que o meu plantio. Não tem. Não está invisível. Aos seus olhos. Eu sei. Que o Senhor tem visto. Tudo que eu tenho plantado. Eu sei. Que o Senhor tem visto. O meu plantio. A minha insistência. A minha fidelidade. Eu sei. Deus está. Deus está falando para aquele que está. Está aí. Tudo bem. Levanta. Eu não te quero com espírito melancólico. Eu tenho visto o seu plantio. O que eu tenho preparado é grande para você. E eu vou pôr nas suas mãos. Aguarda. Eu vou colocar nas suas mãos. O que mais Deus precisa fazer. Para te convencer. O que você plantou. Ele recebeu. E Ele vai te devolver. Muitas vezes mais. Tem gente aqui que plantou alto em Deus. E vai receber muitas vezes mais. Talvez na tua cabeça. Não está. Está tudo quieto demais. E Deus está dizendo. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Às vezes há coisas na vida que vem. Para sufocar. A sensação de que não anda. Eu não estou aguentando isso aqui. Não está fluindo. E o Senhor está dizendo. Renova suas forças em mim. Eu tenho planejado o melhor para você. Eu tenho planos de paz. De vitória. E não de mal. Para dar o fim que você espera. Levanta o seu espírito. Você vai receber de Deus uma grande recompensa. em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Se você tem plantado em Deus. A palavra é para você. Você tem plantado em Deus. Fidelidade. A palavra é para você. Você vai colher. E o que você vai colher é muito maior. Não se perca. Não se perca. Olhando para a direita, para a esquerda, para trás. Parando. Pensando besteira. Quantas vezes o diabo vem e sussurra mentiras. Fala mentiras no ouvido. Começa a te complexar. Te perturbar. A perturbar a cabeça da pessoa. Com pensamentos errados. Um monte de pensamentos errados. Nas mais diversas direções. Em nome de Jesus não deixa. Em nome de Jesus não deixa. Nós não podemos impedir o diabo de colocar pensamentos na nossa mente. Mas podemos aprender a combatê-los. Fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. O nosso plantio em Deus nunca é em vão. Não está invisível aos olhos de Deus. Nunca esteve invisível. Nunca. De jeito nenhum. Se eu que sou humana. Vejo a atitude de fé das pessoas. Quanto mais o Deus vivo que conhece elas por inteiro. Então em nome de Jesus levanta o seu espírito com muita força. E diga isso com muito vigor dentro de você. Eu sei que está preparando algo grande para mim. Eu sei que está preparando algo grande para mim. Eu sei que está preparando algo grande para mim. Eu não fracassei. Não vou fracassar. Não fui destruído. Não serei destruído. Os egípcios não vão me pegar. O mar não vai me afogar. Eu vou passar. Esse mar vai se abrir. E eu vou para o outro lado. Eu não perecerei. O que o Senhor tem para mim é algo maior do que eu posso imaginar. Infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. É o que o Senhor tem para mim. Mais do que eu pedi eu pensei. É o que o Senhor tem para mim. E eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu creio que essa erva amarga tem cooperado para o meu bem. E eu sei que o anjo da destruição não vai me destruir. E eu sei que eu vou passar por esse mar. Eu sei que o mar está se abrindo para mim. Eu sei. Eleva o seu Espírito de fé. Em nome de Jesus. Porque Deus está te assegurando o melhor. Eleva o Espírito da fé. Em nome de Jesus. Faça as suas mãos estendidas para a direção onde você precisa de vitória. Ordena a bênção lá. Que o mar seja aberto lá. Que a vitória chegue lá. Que o milagre seja materializado naquele lugar. Que você vive e desfrute do poder de Deus ali. Que você desfrute da honra e da glória ali. Que tudo seja mudado. Você dá essa ordem. Que em nome de Jesus. Você viverá essa honra. Esse milagre naquele lugar. Aquela pessoa será abençoada. Aquela porta aberta. Aquele milagre materializado. Você ordena essa restituição naquele lugar. Diga aí seu ordena a restituição. Ordena a restauração. Ordena a reconstrução. Ordena a saúde. Ordena a libertação. Eu ordeno essa porta aberta. Eu ordeno a materialização dessa honra. Eu ordeno e eu tomo posse agora. Da minha vitória. Dessa vitória. Deste livramento. Eu tomo posse. Eu saio daqui. Vivendo o meu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Em nome de Jesus. Deus de Israel. Nós estamos todos juntos reunidos na mesma fé. No quarto jejum. No quarto jejum, meu Pai. Do propósito da mudança. E nós estamos clamando. E clamando. E clamando sem cessar. E nós sabemos que está no controle, meu amado Pai. Oh Deus, nós sabemos que está no controle. Eu quero te agradecer pelas vitórias do teu povo. Pelos livramentos e respostas. Pelas grandes realizações. Recompensas, Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pelo que está fazendo aqui hoje. Eu quero agradecer pelas boas notícias que já estão chegando pela fé. Pelas boas novas. Eu quero agradecer pelo que o Senhor está fazendo. Eu quero agradecer porque o Senhor é um Deus bom e não nos deixa só. Oh Deus, eu quero concordar com todas as vitórias, livramentos, respostas, soluções, definições, milagres na vida dessa pessoa. Eu quero concordar com o milagre dela agora, Senhor. E eu quero ligar aqui na terra todos esses milagres e vitórias para que sejam ligados no céu. E eu desligo tudo que estava assombrando, pesando, amargurando a vida dessa pessoa aqui na terra. Para que seja desse momento desligado do céu. Todas essas situações. E eu ordeno o melhor sobre a vida do teu povo. Todos que estão nessa fé, nesse jejum, nessa busca, que vivam e desfrutem da honra, do poder. Oh meu Deus, da tua exaltação, das suas promessas. Para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Volte a sua mão para a sua cabeça e se abençoe. Abençoe a sua vida. Diga que você está abençoado. E que boas novas já chegaram até você. E que você vai sair daqui já com essa certeza. Que pela tua fé você já está vivendo o seu milagre. Pela sua fé. Pela minha fé eu estou vivendo o meu milagre. Eu saio daqui vivendo. Eu saio daqui vivendo. Eu ainda não sei como, de que maneira. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu me abençoo. Eu abençoo a minha vida. E eu sei que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Diga nesse momento. Pela minha fé eu elevo o meu nível da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. 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 Obrigado.